O primeiro passo para abrir as portas para o sucesso é deixar de acreditar em tudo aquilo que você já viu. Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrido. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o sucesso e eu vou falar alguns hábitos importantes que eu aprendi no decorrer da minha vida que me fizeram ter mais sucesso. Antes de qualquer coisa, quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal que se inscreva aqui embaixo, acione o sininho para você receber as notificações e também depois dê uma olhadinha nos links que eu vou deixar aqui embaixo para você conhecer o nosso site, conhecer as nossas terapias, ver os depoimentos dos nossos clientes e conhecer tudo o que a gente faz aqui para ajudar você ainda mais a despertar o seu melhor. Como eu falei ali no começo, a primeira coisa que a gente precisa fazer para ter sucesso na vida é deixar de acreditar naquilo que a gente já viveu. deixar de confiar em tudo aquilo que a gente já viu e às vezes até já comprovou. Muitas das coisas que a gente comprovadamente, por a gente já ter passado e às vezes ter dado errado elas não deram certo, não é porque sempre vai dar errado. Provavelmente é porque você estava aí num momento que não era muito propício. Você às vezes não estava conectado com as pessoas corretas, às vezes você não estava na energia correta, você não estava na vibração alta para você poder conquistar essas coisas que você queria. Então, a gente às vezes fica usando esses parâmetros do nosso passado ou usando parâmetros de comparação com outras pessoas para a gente definir o que a gente vai fazer na nossa vida. E é aí que está um grande erro que faz com que a gente fique estalinado, a gente nunca tente coisas diferentes, a gente nunca vá em frente. Algumas pessoas cometem o erro do perfeccionismo, por exemplo. Não, eu ainda não vou começar a fazer isso aqui porque ainda não está perfeito. Ainda não está do jeitinho que eu queria. Mas, às vezes, no meio do caminho, enquanto você estiver fazendo, mesmo que ainda não seja o ideal, mas você começar a fazer alguma coisa, no meio desse caminho você vai encontrar as peças para encaixar naquilo. Só que se você nunca começar, você nunca vai ter o resultado. Então, uma das coisas que eu fiz na minha vida foi num momento mais difícil, num momento que eu estava quebrada financeiramente, que eu realmente não tinha condição nenhuma de começar nada. mas, mesmo assim, eu falei, tá, pior do que eu já estou, pior do que as coisas já estão, não vai ficar. Então, eu vou tentar, pelo menos. E foi aí que eu comecei a ir em busca daquilo que eu desejava fazer, que, no caso, era ser uma terapeuta, né, que era fazer um canal no YouTube para ajudar as pessoas, ter uma forma de ajudar a humanidade de alguma forma, com os conhecimentos que eu tenho e que eu viria a adquirir também. Com as minhas experiências. E eu não sabia como começar. Então, eu simplesmente, um dia, dentro do meu carro, coloquei a câmera e comecei a falar. E fui lá e postei no YouTube. E depois fui e postei mais um, postei mais um. No começo não tinha muita visibilidade. No começo as pessoas não ligavam muito. Mas eu continuei fazendo. Eu fui melhorando. Eu não tinha microfone antigamente. Depois eu comprei o microfone. Eu, às vezes, fazia o vídeo, falava muito devagar. As pessoas ficavam meio entediadas, não conseguiam ir até o fim do vídeo. Então, eu não tinha experiência com nada. Mas eu fui fazendo. E com o fazer, eu fui seguindo algumas dicas que as pessoas davam. Às vezes, uma crítica que alguém fazia. E assim, eu fui me lapidando. E eu consegui chegar no objetivo que eu queria. E também tem a questão da comparação. Às vezes, você quer comparar lá com um canal que tem um milhão de inscritos. Que as pessoas já conhecem, gostam. Uma empresa que já é consolidada. Eu não podia me comparar naquele momento com isso. Eu podia me comparar comigo antes. Olha o quanto eu já melhorei. Olha o quanto eu já evoluí de lá pra cá. Então, eu comecei a fazer essa comparação de mim comigo mesma. Ah, eu fiz esse daqui. E o que eu errei nesse daqui que eu posso melhorar? Muitas vezes, as pessoas até riem. Porque me veem assistindo os meus próprios vídeos. Mas isso é pra melhorar. Então, às vezes, eu pego um vídeo que eu já fiz e falo. Nossa, nesse vídeo aqui eu poderia ter falado isso. Aí eu vou e lapido, sabe? Vou e crio um novo conteúdo. Com aquela parte que eu percebi que eu errei. Que eu deixei de falar em um outro vídeo. Então, a comparação não tem que ser feita de você com você mesma. Aí depois vem a questão da nossa conexão com Deus. Com o Criador. O que é conexão com Deus? Você fazer as melhores coisas que você puder. De qualquer coisa. De um parafusinho. De um detalhe. De uma palavra. Você, nessas coisas simples, vê coisas grandiosas. Que podem conectar você com Deus. Conectar você com as pessoas que você quer ajudar. Conectar você com os seus parceiros de negócio. É você prestar atenção nesses pequenos detalhes. E isso é ter uma conexão com o Criador. Deus mostra a cara dele pra gente. Nas pequenas coisas. Ele não vai simplesmente fazer cair do céu um carro. Ele vai te mostrar o caminho em pequenas coisas. E se você souber enxergar nessas coisas simples. E ir fazendo o melhor que você pode. Você vai chegar em algum lugar. E tem muitas pessoas também que fazem as coisas esperando uma recompensa. Trabalha esperando que a gente vai ter uma recompensa financeira. Que a gente vai ser reconhecido. Mas a gente não pode ter como objetivo essa recompensa. O seu objetivo deve ser o que você quer fazer no mundo. O que eu queria fazer pro mundo? Eu queria ajudar as pessoas a se transformar através do seu próprio autoconhecimento. Gostar mais de si, de se conhecer melhor, de aquilo de bom que você puder fazer. Eu queria fazer isso. E eu não fiquei pensando se eu ia ganhar muito dinheiro com isso ou não. Eu primeiro lapidei isso dentro de mim de uma forma que fosse prazeroso pra mim fazer isso. Eu não estava pensando no que as outras pessoas iam pensar. Primeiro eu estava pensando no bem-estar que isso ia causar pra mim. Na felicidade que isso ia causar pra mim. Por eu estar fazendo algo que eu realmente queria fazer. Então, muitas pessoas começam a fazer as coisas pensando no dia que elas vão se aposentar. No dia que elas vão ter dinheiro suficiente pra não fazer mais nada. E isso não é um objetivo de vida. Como você vai objetivar um dia parar? Você tem que objetivar sempre estar fazendo cada vez mais. Você tem que estar ativo. Porque se você for parar, pra que você vai estar aqui nesse mundo? Então, não pense na recompensa final. Pense primeiro no bem-estar que você vai estar causando pra si mesmo. No que você vai fazer de bom pra sociedade. Que aí você vai ter muito mais motivação pra continuar do que ficar pensando se você vai comprar um carro, se você vai ficar rico. Isso é muito aleatório. Isso é muito geral. Você precisa pensar primeiro nessas pequenas coisas. Não existe recompensa final. A gente não sabe quando isso vai acabar. A gente não sabe o dia que a gente vai parar. Então, a gente precisa sempre estar dando continuidade nas coisas, tá? Então, pense sempre no seu bem-estar. E quando você estiver no topo, ou mesmo quando você ainda não estiver no topo, mas você tem ali pessoas que te ajudam, pessoas que gostam de você, pessoas que te respeitam, pessoas que te valorizam, você tem que cuidar também dessas pessoas. Tem muitas pessoas que acabam, depois que adquirem algum sucesso na vida, acabam pisando naqueles que estiveram com eles no começo, que ajudaram eles desde o começo. Então, a gente não pode ser assim, porque isso é ingratidão e o universo não gosta de ingratidão. A ingratidão faz com que você perca as coisas. Você tem que ser grato por cada alfinete, por cada coisinha de bom que acontecer e retribuir. Não que a outra pessoa esteja fazendo para que seja retribuído. Mas quando você retribui, você está mostrando que você valoriza aquilo que você está recebendo. E quando você valoriza o que está recebendo, o que acontece? O universo te manda mais. Isso é vibração, isso é energia, não tem como a gente fugir disso. Outra coisa que a gente precisa fazer muito, e isso foi um erro que eu cometi por muitos anos na minha vida, foi ficar perto de pessoas ruins. Querer agradar as pessoas para que elas gostassem de mim. Ficar perto de pessoas negativas, que só falam coisas negativas, que falam mal dos outros, que não te trazem nenhum benefício positivo, mas às vezes você acha que você tem que agradar aquela pessoa porque é uma pessoa popular, ou porque é uma pessoa que as outras pessoas gostam, ah, é amigo do meu amigo. Não tente ficar perto de pessoas que são verdadeiros urubus, que ficam o tempo todo carniçando. Vá para perto das pessoas que combinam com você, que te valorizam, que gostam de você, que te respeitam. Porque se você ficar atrás dessas pessoas que são urubus, você vai acabar no meio da carniça, assim como elas estão. E outro detalhe, é importante a gente não ser viciado em conforto. Tem gente que só pensa em descansar, tem gente que só pensa em viajar, tem gente que só pensa em se divertir, que não quer batalhar, não quer trabalhar duro, não quer abrir mão às vezes de algumas coisinhas para ali na frente ela poder ter os benefícios disso. Então, a pessoa que só fica na preguiça, que não age, que acha que ela vai contratar alguém, que alguém vai vir de algum lugar, vai fazer para ela, e ela vai poder ficar ali de boa. Ah, mas eu sou um investidor. Um investidor também tem que fazer, porque se você estiver viciado em descansar, o universo vai entender o quê? A tua energia é de estagnação. A tua energia é mansa. Como você vai querer que as coisas cresçam e se movimentem, que aconteçam, se você está inerte, se você está parado, não vai se movimentar. O universo inteligente vai te dar sempre mais daquilo que você está fazendo. Então, quando você movimenta a energia, a energia é movimento de volta. Então, se você quer crescer, se você quer realmente ter uma prosperidade na sua vida, você precisa parar de ser viciado em conforto. Pega os seus momentos aí, ó, agora eu trabalhei bastante, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, agora eu vou tirar umas pedras, isso é diferente. Mas ser viciado em conforto é querer sempre estar descansando, sempre estar paradinho, sempre... Ah, não, mas eu já trabalhei três horas hoje, né? Agora eu quero dormir, né? Então, esse vício de conforto também atrapalha muito a prosperidade. Outra coisa importante é você não trabalhar os seus problemas emocionais. A maioria das coisas que aconteceram comigo durante a minha vida, a minha adolescência, até a minha juventude, até depois de adulta, foram coisas que eu nunca parei para pensar. E eu fiquei com aqueles traumas, eu fiquei com aquelas dificuldades, e eu não conseguia esquecer aquilo. E aí você fica acreditando que a vida é aquilo que você passou emocionalmente no teu passado. Aquilo que aconteceu com você anteriormente, você fica arrastando, né, para o seu presente, para o seu futuro, como se as coisas sempre fossem ser daquele jeito. Então, para você poder se desvencilhar disso e poder realmente mudar, virar a chavinha, né, poder mudar o seu comportamento, poder passar a ser uma pessoa que não tem mais essas crenças limitantes, você precisa tratar desses sentimentos, dessas emoções, que te fazem ficar estagnado, que não deixam você progredir na vida. Se você, por exemplo, quer ser rico, mas você teve algumas experiências negativas com pessoas que eram ricas, e hoje você acha que as pessoas ricas, elas não são do bem, elas são mesquinhas, elas são avarentas, elas fazem mal para os outros, elas humilham as pessoas, como é que você vai conseguir se tornar uma pessoa que tem todas essas características dentro da tua crença que são tão negativas. Você não vai querer ser essa pessoa. Você fala conscientemente que quer ser essa pessoa, mas no seu inconsciente você não quer. porque você não quer fazer com as outras pessoas aquilo que fizeram com você, que te amagou tanto. Então, isso é um dos passos mais importantes para você conseguir desenvolver o seu sucesso, abrir as portas realmente para o seu sucesso. É você trabalhar também esses sentimentos que você tem. Isso pode parecer muito difícil, mas não é. É mais difícil, parece mais difícil, porque as pessoas não estão acostumadas a se observar. Elas não estão acostumadas a perceber as coisas que estão acontecendo com elas diariamente. As coisas repetidas, o tipo de comportamento que as pessoas com quem elas andam têm, elas não observam, elas simplesmente vão caminhando como se não precisasse prestar atenção em nada disso. Elas estão preocupadas com o boleto que vai vencer, elas estão preocupadas com uma crise, elas estão preocupadas, sei lá, com um relacionamento, elas estão preocupadas com coisas que, de fato, não são a vida dela, mas ela age como se fosse. Sua vida não é o que está acontecendo ao redor. Sua vida não são os problemas financeiros, não são as pessoas do seu trabalho, não são os seus familiares. A sua vida é você, a sua vida são os sentimentos que você tem, a sua vida são as coisas que você tem vontade, que você tem prazer de realizar. E se você começar a fazer uma comparação, a observar quais são esses objetivos que eu tenho na vida, e o que está, de fato, acontecendo na minha vida, você começar a observar isso e começar a lapintar, nossa, eu estou fazendo isso daqui sempre, mas isso daqui está me gerando esse resultado aqui que eu não gosto. Então, por que eu vou continuar agindo dessa forma, sendo que isso aqui é uma coisa que não está sendo legal pra mim, que me incomoda? Então você começa a fazer esses questionamentos e começa a corrigir. Começa a corrigir essas pequenas coisinhas. E quando você percebe, você está finalmente com a vida que você queria. Então, pense sempre nisso, gente. A primeira coisa que você precisa fazer pra você conseguir ter sucesso é esquecer todas as coisas que você já viu e começar a ver tudo com um novo olhar. Com o olhar da pessoa que você é hoje, da pessoa que você quer ser, das coisas que você quer realizar, e não com o olhar traumático das coisas ruins que podem ter acontecido com você. Todo mundo passa por coisas ruins. E o que muda de uma pessoa pra outra, o que muda o resultado de uma pessoa pra outra, é como essas pessoas conseguiram lidar com aquelas coisas ruins que aconteceram com elas. Tem gente que se deprime, tem gente que desiste, e tem gente que usa isso como uma grande motivação. Eu usei as decepções que eu passei na minha vida como motivação. Vou até deixar um vídeo que eu fiz aqui há um tempo atrás, pra vocês assistirem, que eu falo um pouco sobre essa questão de acontecer uma coisa muito negativa, muito ruim, e através disso eu consegui uma motivação pra mudar completamente a minha vida. Aconteceu uma grande... uma coisa assim que foi inacreditavelmente decepcionante pra mim, foi uma coisa que me magoou muito, eu fui extremamente humilhada, mas aquilo fez com que eu tivesse ainda mais vontade de vencer. E a partir dali, a partir daquela humilhação, daquele trauma, eu mudei totalmente a minha vida e hoje eu tô aqui. Hoje eu tô vivendo o meu sonho, tô vivendo as coisas que eu gostaria de ter vivido sempre. Eu tô aqui realizando os meus sonhos, tô aqui ajudando as pessoas, tenho o meu canal, que era uma coisa que eu queria ter, sou terapeuta, que era uma coisa que eu queria ser, e eu consegui conquistar tudo isso porque eu usei uma pedra que me atiraram como um degrau pra subir. E você também pode fazer isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tem as nossas terapias aí, se vocês tiverem dificuldade de lidar com esses sentimentos, a gente pode ajudar vocês através do reset quântico, da reparação essencial, é só vocês entrarem em contato com a gente nos links que ficam aqui embaixo do vídeo, tá bom? Comentem aí, curtam, compartilhem, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.